Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem. Tira aprendizado de tudo. Você sonhou com diploma ou com certificado, né? Significa o quê? Receber ou entregar um diploma significa que é sinal que vai ter reconhecimentos, méritos, é notícia sobre um bom emprego. Então, quando você recebe um diploma ou sonha com diploma, geralmente é isso, sabe? É algo que vai trazer um aviso de coisas boas. O significado de sonhar com isso é a realização pessoal. Pode indicar que você vai obter aqueles objetivos, aquelas metas, aqueles sonhos. Os aspectos desse sonho é o certificado, é superação, é sucesso, é orgulho que você vai conseguir algo que você tanto quer, entendeu? O aspecto negativo significa que você pode estar passando por um momento de frustração, de não ter alcançado o que esperava. Porém, o futuro diz que quando você sonha com certificado, diploma, indica que você vai ter caminhos, que vai ser alcançado, que você vai alcançar aqueles objetivos. Então, não é hora de parar. O futuro diz que você vai conseguir coisas boas. Nos estudos, quando você sonha com certificado, com diploma, significa que você tem que se dedicar bastante a isso, porque em breve vai ter um resultado satisfatório. Na vida, quando você sonha com isso, é objetivo que vai alcançar, é coisas positivas no relacionamento, significa forte, pode vir uma pessoa com quem você ama, sabe? Pode vir uma pessoa que você vai amar muito, vai conseguir aquilo. Ou significa que alguém vai trazer no seu lado, se você já tem alguém, as coisas vão melhorar na tua vida. Mas significa que relacionamento, você sonhar com isso é algo muito bom, sabe? Porque vai trazer coisas boas para você. A previsão é, quando sonha com certificado, que você alcançará grandes metas do futuro, mas você tem que trabalhar duro para isso. Então, não é hora de parar. Então, quando você sonha, é um incentivo para você continuar buscando suas metas, se manter motivado. A sugestão é lembrar que você tem objetivos e não pode desistir. Você tem que acreditar no seu potencial. Certificado, é preciso alcançar as metas com objetivos, com trabalho duro. E o conselho que eu posso te dar agora é que você tem que ir esse sinal. Você teve que ir esse sinal de planos e metas que você está querendo. É seja otimista, acredita no que você quer, seja capaz. É a realização boa. Então, sonhar com certificado é algo muito bom. Os números da sorte é 1049, 25, 35, 36, 13, 14. Os números da sorte da milhar é 1049. Gostou do vídeo? É só se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigada e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.